Meu povo querido do Brasil, eu estou aqui para alertar vocês. O segundo turno começou e olha só, o engano. Eu já disse a vocês que o diabo é o pai da mentira e o PT é a mãe. O Haddad agora mudou tudo. Agora as cores não são vermelhas, é verde e amarelo, para confundir com as cores do Brasil usada por Jair Bolsonaro. Já não usa mais o Lula e nem o 13. O encontro dele agora em Curitiba com o presidiário já foi de um hotel onde ele gravou, não mais em frente à Polícia Federal. Você sabe o que é isso? É obra de marqueteiro. Você se lembra de Duda Menonça, da Mônica Moura, do marido dela que está preso, dinheiro gasto, com essa história de marqueteiro que recebe no exterior? É isso novamente, usar imagens para confundir a sua mente. Você sabe quem é quem. Você sabe o que é o número 13, o que é PT e a serviço de quem está o Haddad. Então não se iluda com esse novo modelo. O nome dele agora está verde, azul e amarelo. Como se fossem as nossas carreatas, as nossas passeatas. Como se fossem a nossa bandeira. E não é. A nossa bandeira não vale nada para eles. Alerta, todo mundo alerta, nesse segundo turno, que essa é uma armação, uma ilusão de ótica para tentar confundir e dizendo que ele agora é um cristão de família. Mamãe me acorde, né? Morde meu dedo aqui para ver se isso faz leite. Bolsonaro, vamos trabalhar firme, firme, porque certamente vai dar certo. E é o que nós queremos para o Brasil. Olha só. Essa história de dizer que Bolsonaro vai acabar com o décimo terceiro. Esse país é tão rico que se parar de roubar, um dia, quem sabe, dá até para dar décimo quarto. Isso não existe. Está na lei o décimo terceiro. E nossos amigos do semiárido, queridos irmãos do semiárido, vocês serão cuidados por Jair Bolsonaro. Então esse país cristão, sabe? Esse país de católicos que estão todos trabalhando, padres de evangélicos, de espíritas, todos, sabe? Cristãos de confissão, monoteístas, judeus, muçulmanos, que estão todos juntos para defender a família. Não vamos nos iludir. Agora é ilusão de ótica. É o lance do marketing agora. Lance do marketing. Não vamos confundir. Vocês não vão ver mais o vermelho e não vão ver mais o 13. Não vão ver mais o Lula. Vocês vão ver agora tudo verde e amarelo, como se eles fossem igual a nós, e eles não são igual a nós. Eles são assaltantes e nós somos...